Toda a população deve ser imunizada contra a febre amarela. Esse é o primeiro desafio da nova secretária de saúde que foi apresentada hoje pelo prefeito Renato Bravo. Suzane Menezes já fazia parte do Comitê de Gestão da Saúde e, na manhã de hoje, assumiu o comando da pasta. Em coletiva, o prefeito Renato Bravo anunciou ainda o retorno da secretária interina Michele Silvares como subsecretária executiva da saúde. Essa dobradinha aqui, para nós, é fundamental para que o comitê possa se desenvolver, para que possa alcançar os resultados que nós desejamos. Enfermeira atua há 29 anos no serviço público. Ela é mestre em saúde, consultora técnica do Ministério da Saúde na área da criança e especialista em enfermagem obstétrica, neonatal e em gestão. A saúde tem milhões de desafios, muitos desafios. Se hoje eu fosse perguntar para cada um de vocês, vocês pensam de uma forma. Então, a gente precisa agregar esses diversos saberes, a comunidade tem que estar participando junto com a gente. Então, eu vou trazer um pouco do que eu aprendi ao longo dessa minha vida pública. A secretária assume a pasta com diversos desafios, entre eles a febre amarela. No último sábado, o dia D de vacinação em todo o município teve saldo positivo. A secretaria contabiliza 14 mil imunizações em apenas oito horas. 150 profissionais da área atuaram na ação. O comitê afirmou ainda que os idosos que precisarão ser imunizados não podem esquecer a prescrição médica. E a vacinação, por enquanto, permanece somente nos postos. Lembrando sempre que não pode ser gerado pânico. Temos que ter calma para avaliar cada pessoa e montar essas equipes. E com certeza, ao longo das próximas semanas, vacinaremos todos os que são necessários receber a sua dose de vacina. Então, tem vacina suficiente. Não está acabando vacina. Então, não tem nenhum desabastecimento de vacina. O estado do Rio de Janeiro não tem nenhuma situação muito pontual de Friburgo. Não tem doença, não tem adoecimento.